Bom, o sonho de ser famoso na televisão e em comerciais seduz muita gente. Mas você sabia que tem golpista que se aproveita desse sonho? Um grupo de mães procurou o Balanço Geral para denunciar uma agência de modelos mirins. Com propaganda enganosa e preços mais baixos do que o normal, a dona da agência também publicava fotos com perfis de crianças que não existiam, como se fosse da agência, como se trabalhasse como modelo lá. A repórter Beatriz Casadei vai mostrar essa reportagem, foi conversar com essas mães e faz agora esta denúncia. Vamos lá! O sonho de ver os três filhos em comerciais de TV e até em novelas levou a Fabiana a procurar uma agência de modelos. A minha maior de 13 anos, ela sonha em fazer novela, essas coisas, então ela ficou super empolgada. O do meio nem tanto, mas ele foi também. E aí mandei as fotos, ela falou que eu tinha uma fábrica de filhos lindos e que era para eu levar lá. O mesmo sonho também fez com que esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, levasse o filho de 11 anos na mesma agência, que ela achou nas redes sociais. Meu filho tem uma chance, sim, de fazer alguma coisa, porque ele já tem como natural. E se está parado sem fazer nada, se pintar um trabalhinho, eu invisto esse dinheiro nele mesmo mais para frente. Essas duas mães fazem parte de um grupo de outras dezenas de pais que caíram em um golpe desta agência de modelos, que funcionava em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. A Little Angels Talents, produtora e agência, tem uma página nas redes sociais sem endereço, apenas com o número de celular. Era por meio desta página que a agência conquistava a maioria dos clientes. Eu vi pelo Facebook divulgação da agência Little. E aí eu me interessei porque eu falei, nossa, aqui perto, não acredito, né? Fiquei empolgada. De acordo com as mães, a casa onde funcionava a agência é alugada em nome do namorado da proprietária. O local é equipado com estúdio fotográfico simples. A agência cobrava entre 120 e 150 reais para agenciar modelos. O valor chamava a atenção por ser muito abaixo do mercado. Uma agência de modelos profissional chega a cobrar 3 mil reais. Pesquisando, né? Outras agências informam em relação ao book, tem que traduzir o book, porque é o material, é o currículo da criança, né? Você vê o 120 só para agenciamento e fala, ah, então o book realmente é o que pesa. Mas o barato saiu caro. O filho da Fabiana fez algumas fotos e vídeos, mas nunca foi chamado para teste algum. Ao olhar com mais atenção na rede social da agência, a mãe começou a perceber que os anúncios de testes não tinham o nome da marca, mas utilizavam o logo para iludir os agenciados. Um exemplo é este anúncio de teste para um comercial de dia das crianças, para a marca de brinquedo de montar. Quem olha o anúncio imagina que é de um brinquedo bastante popular. E o cachê é atraente, 3.100 reais. Outra postagem que despertou a desconfiança foi essa para a comercial de amaciante de roupa, que também usou o personagem de uma marca famosa, com o cachê de 2.100 reais. Este anunciava testes falsos para telenovelas, inclusive da Record TV. As mães entraram em contato com as marcas, que responderam que não realizavam trabalhos com a agência Little Angels. Eu comecei a ligar nessas empresas e cada empresa ia falando que ela não era agência que fazia esse trabalho para eles. Outro indício de fraude eram esses anúncios de agenciados que conseguiam trabalhos por meio da produtora, mas as mães descobriram que os perfis vencedores não existiam. Conforme eu ia entrando, realmente você via que não era perfil real, que era fake, porque não tinha informação dentro desse perfil, não tinha família, não tinha amigos, só tinha ela. As mães registraram o boletim de ocorrência contra a dona da agência, Daniele Correia de Castilho. Elas descobriram que outras pessoas foram vítimas da Little Angels, em outras cidades e até outros estados. Nós fomos até a agência, mas ninguém nos atendeu. Nós tocamos a campainha e, ao que em tudo indica, a agência está vazia, está fechada, então nós vamos tentar ligar para a dona da agência para ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Alô? Daniele? Sim. Oi, Daniele e Beatriz da Record, tudo bem? Tudo. Daniele, é o seguinte, algumas mães entraram em contato com a gente para fazer uma denúncia sobre um suposto golpe que estaria sendo aplicado na sua agência. E eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre isso. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. O meu advogado está tomando as providências que estão necessárias para provar a minha inocência. E é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas você usava fotos, a mesma foto, de pessoas com nomes diferentes. Daniele? Alô? Ela desligou. Vamos tentar ligar de novo. Caixa postal, ela desligou o celular. Miss Leine era funcionária da agência. Ela conta que trabalhou dez dias para Daniele e pediu demissão assim que percebeu a fraude. Uma criança que ela era meio assim, desmotivada, né? E aí ela começou a arrumar a criança, falar para ela arrumar o cabelo, para ficar bem na foto e tal. E aí a criança se animou. Ela tinha a autoestima muito baixa. A menina começou a dar risada, coisas que a mãe disse que ela não fazia. Aí depois que a mãe saiu, falou assim que essa menina não tinha como fazer começar nem para dengue. As mães que foram vítimas da falsa agência dizem que se sentiram lesadas, não só financeira, mas psicologicamente. Muita família depende de uns 100 reais para pagar umas contas, depende de 20 reais para pagar uma condução. Tem criança que chorou, tem criança sábado aqui que ficou super assustada. Falou, mamãe, então eu não vou mais fazer novela, eu não vou mais ter comercial, sabe? Dói, isso dói. É, está mexendo com a cabeça das crianças, está mexendo no bolso dos pais. Se fosse uma agência correta, tinha um endereço fixo e aparecia alguém ali para falar, não tem ninguém. Não tem, Gotino, é importante. Você que está nos assistindo agora, você é pai, você é mãe. E Gotino, veja bem, é o sonho de uma criança, veja só. É frustrar o sonho de uma criança. Não feche nenhum contrato. Se você receber um agenciador, a pessoa, olha, seu filho vai para a TV, para a Record, usando o nome das emissoras de empresas, indevidamente, Gotino. E aí, as pessoas vão lá, muitas vezes, pessoas humildes, Gotino, não tem condições de pagar. Mas se aperta, deixa de comprar a mistura, deixa de pagar uma conta de luz e vai lá e paga, por quê? Para querer ter o seu filho, sabe, numa capa de revista, para querer ter a oportunidade de ter o seu filho em um teste. E aí, Gotino, não existe a prestação de serviços. Artigo 20, falha na prestação de serviços. E muitas vezes, tem agências, e tem acontecido muito isso, eles colocam algumas cláusulas, dizendo que eles não são obrigados a garantir. A agência de modelo precisa, sim, prestar o serviço no qual foi contratado. Inclusive, tem que levar. Se você contratou, se o seu filho está lá sendo agenciado, você tem que ter o serviço. Você tem que ter vários lugares onde o seu filho vai fazer o teste. Se vai passar ou não, isso é um detalhe. Mas agora, a agência não leva, em nenhum lugar, não fala, olha, estamos tentando, estamos tentando. Isso pode configurar, inclusive, Gotino, prática de estelionato. E uma coisa que eu reparo, não tem foto de ninguém. Então, quando você chega num lugar desse, está lá a proprietária, fala, vamos fazer uma foto aqui para registrar esse momento. Se a pessoa fala, não, 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 é porque não quer, é porque não pode, é porque vai dar problema. Então, chegou nesse lugar, já pede uma foto. Agora, uma pergunta para você, que é um cara experiente. Eu estou no shopping com a minha família, chega uma pessoa e me oferece um cartão, fala assim, olha, essa é a minha agência. Isso acontece. Gisele Bündchen foi descoberta assim. Como é diferenciar as empresas sérias das empresas falsas? Pesquisando, pega o cartão desse agenciador, no momento oportuno, espere entrar, se você está no final de semana lá, pegou o cartão e espere chegar segunda-feira. Na segunda-feira você pesquise, ligue, verifique nos órgãos de proteção e defesa do consumidor se existe denúncia contra essa agência. Verifique nas redes sociais também, que é importante hoje. A rede social te ajuda muito para que você consiga fazer uma pesquisa. Verifique se tem algum próximo, alguma pessoa que você conheça e que já esteja aí, já figurando aí nas revistas, já esteja aí fazendo alguma figuração em alguma emissora de TV. Aí sim, você procura fazer a visita. Acompanhe, procure saber com clareza daquilo que vai ofertar para você, porque no momento que ofertar, colocar no papel, tem que cumprir. E pede para fazer essa foto com os funcionários. É isso mesmo. Para ver se eles topam. Com certeza. Jorge, obrigado, bom fim de semana, sabe tudo sobre as leis, está aqui para te ajudar. Jorge Wilson, xerife do consumidor. Ih, o que é isso? Jorge Wilson.